Eu estou trabalhando a respeito de rollback Rollback é uma manobra muito importante Para quem não conhece o rollback de origem americana, inglesa Rollback, que significa rolar para trás Ou seja, parou, esbarrou, recuou, virou, pegou a mão certo Então a gente trabalha essa manobra Bastante no chão para ter um resultado bom em cima Como vocês sabem, tudo que a gente faz no chão reflete para cima E tudo que a gente precisa de cima, a gente precisa ter no chão Está brotado nela Então eu vou fazer um resultado bom em cima Então eu vou fazer um resultado bom em cima E aí Então eu vou fazer um resultado bom em cima